Vamos dar continuidade aos nossos lives falando de um assunto bastante interessante com muita frequência no nosso consultório, que normalmente acomete o sexo feminino em pessoas na faixa etária de 14, 15, 16 anos de idade até os 25, 28 anos, que seria a chamada condromalácea de patela. O que seria isso? A condromalácea nada mais é do que uma síndrome de hiperpressão na região da superfície articular da patela, como eu vou mostrar aqui em uma nossa fotografia. Observem aqui que nós temos a patela, ela tem uma superfície articular que por um desequilíbrio muscular, segundo alguns autores, leva a uma hiperpressão da patela que a longo prazo determina o aparecimento de uma lesão na cartilagem que nós denominamos de condromalácea de patela. A condromalácea nada mais seria do que uma fase inicial de uma lesão degenerativa que depois de 20, 30, 40 anos após pode determinar o aparecimento de uma artropatia ou uma gonartrose no joelho. Se nós conversarmos com pessoas ou com senhoras a partir dos 50, 60, 70 anos de idade e formos colher a história lá do passado, muita dessas artroses do joelho começaram com uma condromalácea de patela. Muitas das vezes um reequilíbrio muscular ou uma fisioterapia, como nós vamos ver mais adiante, consegue resolver o problema da condromalácea. Uma das primeiras nossas grandes medidas seria o que? A perda de peso, o ganho de massa muscular, na tentativa de mudarmos ou realinharmos essa patela tanto do joelho direito quanto do joelho esquerdo. Aqui estão algumas dicas para nós evitarmos a condromalácea de patela. Em que seria um peso saudável, compressas de água gelada, mantermos as pernas esticadas, muitas das vezes. Por isso que muitas das meninas reclamam que quando vão ao cinema, depois de uma, duas horas ou ficar dentro de ônibus por um período prolongado, determina o aparecimento de muita sintomatologia. E depois de alguns passos, essa sintomatologia desaparece. Uma outra coisa importante também para garantir o reequilíbrio muscular seria praticar exercícios. Evitar subir e descer escadas, porque nós conseguimos entender que tanto ao subir quanto descer escadas leva a uma síndrome de hiperpressão da patela. E escolher sapatos adequados, assim como exercícios adequados. Então vamos mostrar agora, numa peça anatômica, que seria uma peça de plástico, a organização ou a presença da patela. Aqui nós temos a patela, que ao movimento de flexão e extensão do joelho, ela desliza. Está vendo aqui, olha, ela desliza na superfície articular, naturalmente. Ela entra como se fosse uma cremalheira. Está vendo aqui, olha. Uma cremalheira, ela desliza a rótula, que é isso aqui, desliza nessa superfície. E a cada movimento de flexão tem de existir uma congruência. Como o músculo quadríceps, nós vamos ver daqui a pouco, são quatro faixas de músculo que puxam a patela e ela deve harmonicamente deslizar-se apenas no sentido vertical. E o que acontece a longo prazo, nada mais seria do que uma simulação desta peça daqui, que é uma artropatia, não da patela, mas do cônjulo femoral. Está vendo aqui, olha. Isso aqui seria uma alteração degenerativa do cônjulo femoral, ou por uma hiperpressão, ou por alterações intrínsecas a esta cartulagem. Vamos voltar à fotografia, Rainer? Os cuidados. O exercício tem de ser feito com muito cuidado. Não poderemos, por exemplo, colocar um exercício maior do que a capacidade máxima de tração no joelho. Porque, às vezes, na tentativa de nós corrigirmos, nós estaríamos piorando a evolução dessa condromalacia de patela. Vou mostrar agora a evolução de uma lesão degenerativa do joelho. Está vendo aqui, olha. Como a cartilagem, ela vai ser ousando ao longo do tempo, ao longo das décadas, até nós chegarmos em lesões muito avançadas como esta daqui, naturalmente. Chegando nessa evolução, a única solução é a prótese total de joelho. Não significa dizer que todas as condromalácias evoluem para a artrose do joelho. E sim, a condromalácia é um alerta ao médico que esse desalinhamento de longa data poderá determinar alterações degenerativas irreversíveis para a articulação do joelho. Por isso que é muito importante o diagnóstico em fase inicial e traçarmos uma linha de tratamento para as condromalácias. Que, de maneira geral, começa-se com gelo, fisioterapia, fortalecimento muscular, realinhamento da patela. E, para aqueles raros casos em que a evolução não é boa, podemos lançar mão de outros procedimentos. De uma maneira geral, é a viscossuplementação. E, aqueles casos em que a viscossuplementação e todo o tratamento conservador não traz o resultado necessário, o tratamento cirúrgico deve ser pensado. Vamos voltar aos nossos slides. Então, a informação, assim como um diagnóstico preciso da condromalácia, é fundamental na sua boa evolução. Estou aqui, novamente, mostrando o deslizamento da patela sobre a tróclea do fêmur. No momento que existe a hiperpressão lateral da patela, é o início, é a etiologia, é a causa inicial da condromalácia. Aqui, só para mostrarmos a vocês, no lado esquerdo da fotografia, está representado o músculo quadríceps, constituído pelo vasto lateral, vasto medial, reto femoral e o vasto intermédio. Cada um desses músculos puxam a rótula para um determinado lado. E o equilíbrio entre esses quatro músculos é que vão determinar o bom desempenho ou o bom alinhamento da patela. Então, o tratamento, como nós comentamos, basicamente é fisioterapia, exercício. Quando o tratamento conservador não resolve, temos as duas opções, que seria o ácido hialurônico ou o tratamento cirúrgico. Aqui, a artroscopia do joelho, em que muitas das vezes nós raspamos a superfície da rótula. Em outros casos, realizamos o realinhamento da patela através da trenotomia ou plicatura de cápsulas, que é uma técnica operatória específica. E vamos deixar aqui duas mensagens. Como nós mostramos a vocês, o exercício é fundamental para o reequilíbrio da patela e a solução dessa patologia. Então, exercício é como se lê um livro. Nós temos que ler uma página por dia a vida toda. Isso porque, de uma maneira geral, as pessoas fazem o exercício pelo tempo que nos resta. Quando, na realidade, deveríamos realizar o exercício, primeiro exercício, e com o tempo que nos resta, é que nós vamos cuidar do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, porque aquelas pessoas que deixam para fazer o exercício, como a última coisa do dia, muitas das vezes deixam ou abandonam as atividades esportivas. Então, essa é a mensagem que eu queria mostrar a vocês. Condromalácia é o dia a dia do nosso ambulatório. É uma patologia relativamente simples para ser tratada, desde que diagnosticada em tempo ótimo para o tratamento. Muito obrigado.